Aí, rapaziada, você tá doido? Meu pai, vai dar contra a mão, meu irmão, faz isso! 4 valve, tem bastante espaço aqui, ó. Jonathan, tá chegando novidade pra você, hein? Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estamos aqui, novidade moto nova no canal. Meu Deus! Vocês sabem que moto que é? Moto boa. É boa? É boa? Hoje é, vai ser top também. Ó, Kalei, o que você achou dessa moto nova aí? Cara, eu já peguei um rolo de arame ali pra nós amarrar ela e fazer. Será que a galera sabe que moto que é essa? É, eu vou saber que tem cuidado com ela, por aí não dá pra se ver, né? Eu quero ver quem adivinha que moto que é, rapaziada. Vamos ali na oficina do parceiro ali, buscar essa moto, ó. É importada, de outro país. A moto é tão cara que você trocou em duas galinhas e dois passos. Duas aqui, ó. Não, duas galinhas, duas patas e uma retífica, assim. Ó, meu Deus. Beleza, vamos lá e vamos mostrar que moto que é essa. E aí, Negubala. Eu descobri o nome que você botou. Quer conhecer o Jintão Fum? O Jintão Fuma. Aqui, ó. Olha aqui, rapaziada, ó. Deixa eu ligar o flash pra vocês entenderem, Fih. Olha aqui. Ó, agora, agora, agora. A galera gostou, Kalei. Tá ligado o... Legal porque é quatro válvulas ali, mas fala pra você, cara. Eu tô... Eu tô bem assustado com ela. Ou banco, parece um sofá, olha lá. É, mas... Não, mas o que eu gostei foi isso aqui, ó. Do coração. Quatro valve. Ó. Da Elim junto ao fundo. Parece uma tampa de estrada, é um cilindro de 150 e um cabeçote de... Twist invertido. É. Sei lá que dia achei, rapaziada, mas ó. Cabeçote de... Motorboa é muito louco, mas o que é importante é quatro válvulas. Vê se dá pra ver as quatro válvulas ali, né? Não meia aí dentro, né? Vê se dá pra ver as quatro válvulas ali. Tá ligado o farol? Fá-lo, válvulê. Dá pra ver? Dá, olha lá. Quatro válvulas. Ah, vê, vê o escape. Lá o escape tá fazendo escape. É duas válvulas admissão e uma escape. É mesmo? É, não. Não é quatro válvulas, três válvulas, porque tem que trocar três válvulas, né? É, rapaziada. Vamos voltar pra loja e vamos decidir o que nada fazer com esse trem aqui. Mas deixa os comentários o que vocês quer que mais faz esse trem aqui. Vai no piloto aí, neguinho. Não, eu te vendo da moto, mas sem motor. Sem motor? Aí você compra o motor 160, pô, nela. Aí neguinha, filé o bagulho, neguinha. Toma! Aí, rapaziada. Você tá doido? Meu pai amado. Sai da contramão, mano. Eu vou fazer o centro prelado. Meu pai amado. Hã? Pô, ela cagou toda a moto, viu? Pô, ela cagou o portão, viu? Pô, ela cagou o portão, viu? Pô, ó. Pô, Rik, que eu sou aqui, ó. Eu sou aqui. Cadê o freio, o bagulho, ó? Hã? Que freio? Pô, rapaz do céu, mano. Aí, rapaziada. A primeira conquista de 2023. Boa, hein? Boa, hein? Quebrou o banco do boibu. Pô, louco, mano. Isso daí é o encosto da nega véia, mano. Quebrou o encosto da nega véia. Rapaziada, a primeira conquista aí, ó, de 2023. Isso aí. Nosso primeiro motor 4 válvulas, sem ser uma twister, lógico. Isso aí. Com 150 cilindradas. E vamos ver o que a gente vai aprontar. Vamos arrancar esse motor do quadro, levar pra outra loja e desmontar e descobrir o que tem em Drento. Nesse mesmo vídeo, hein? E aí, Kauê, bora pra missão de desmontar e descobrir o que tem dentro desse motoramento aí? Tô tentando analisar aqui, porque pelo que eu vi, o motor tem até uns coxinhos. Você acredita? Olha aí. Tem até o quê? O motor não quer vibrar nada. Olha aí, tem uns coxinhos, ó. Vamos passar a vibração do motor pra estrutura da moto. Você ligou? Aí sim, hein? Aí você tá doido, né, rapaziada? Vamos arrancar o motor do quadro. Olha que eu descobri aqui, ó, quanta cilindrada tem esse motor real. Quanto cilindrada tem? Vê se você consegue analisar aqui. Deixa eu ligar o frete aqui pra galera sentir o drama. Vixe Maria, 124. Isso é 124? Eu tô fora, sento nada. Mas beleza, então. A cilindrada não importa, porque não vai aumentar? Fora, sento essas cobertas, hein? Então, tô fora. Eu, hein, rapaziada. Kauê retirou os parafusos, tava já mais ou menos desmontado. Sei não, acho que pelo jeito que eu tirei os parafusos. Sem charme. Só que a mão, eu acho que vai ter uma surpresa pra nós. Meu pai amado. Aí, a api só dá as carcaças do motor. Levinha que é o eu, pesadíssimo. Ele é pequeno demais pra nós dois. Deixa eu segurar a moto aqui, pra você não amassar meu tanque aqui. Aí. Joga em cima da banqueta aqui. Joga em cima da banqueta. Só quero ver. Vai ter, já tem uma missão pro tio ganso, ó. Vai se desenvolver um escapamento pra esse motor aqui, fi. Essa é a missão que temos pro tio ganso já, hein? Vamos fazer a desmontagem da parte de cima aqui e ver a qualidade desse cabeção. Primeira parte é abrir a tampa da válvula. Vamos ver aí. Vamos ver como que é o comando e o balancinho desse trem. Vamos fazer uma aposta aqui? Hum. Valendo o almoço? Bicho, qual que é o comando? É um comando simples e sai pra duas válvulas. Ah, eu não entendo nada disso daí. No primeiro motor, no primeiro motor. Então você perdeu, então. Eu só quero saber uma pergunta que o neguinho fez uma pergunta. E eu quero que a galera responde. Nós vai poder correr com esse motor no bololô? Dos 70? É, tem coisa que não é. Porque esse já teve um correu. Teve um vareta com a válvula. E por que que ela não pode? Não, tem que poder... Só porque é corrente de comando? Tenho ali, ó. Aí, rapaziada, ó. Tem corrente de comandeira ali. Comando, falei, falei, mano, o bugulho ia parecer com o comando de OHC, mas parece um comando de... Parece um comando de intruder. É, cadê as molas da válvula? Ih, falei que eu vim chorar. Não, mas tá bom, isso daí não importa, isso daí ainda vai modificar tudo. O importante é ter o cabeçote e o sistema de balancinho. E aí, ainda vai poder participar? Nos 70 minutos, eu quero que a galera responda isso. O justo era participar. Por quê? Porque já participaram. Então, se tem... Se é para um, é para todos. Cortinho. Aí, certinho. Não, tirei ele da moto sem ferramenta, só na mão. Só na mão, tirou na unha. Na unha. Ó a tampinha de válvula, ó. Olha a tampinha de válvula aqui, ó. Rapaziada, o bagulho tá um labirinto aqui, mano. Como que arranca o comando daqui, sendo que tem uma... Meu pai amado. Um xinguinim que foi mestre, hein. Vai aqui, vai aqui. Vai. Não, mas tem que ver lá. Aí, deixa eu ver aqui, que eu não estou entendendo nada. Arrancou um pino. Ah, entendi. Agora o ator e sai. O bagulho pelo menos é como a gente comanda. Não é vareta, não é bareta. Nossa, o rolamento sem... Comando sem rolamento. O comando já é um eixo. Que lindo. Olha aí. Meu pai amado. É, o comando vai dar para fazer, neguinho. Top ainda, hein. Eu já fiz uma aposta, de que tamanho que era o pino do pistão, né. Você quer saber? Quero. Que agora eu adianto. Vale. Tamar zero. Vixe Maria, tem que ter uma linha, Janquinha, mano do céu. Deixa eu ver o tamanho da válvula. É, vai ter que aumentar essas válvulas aí. Pelo menos tem espaço, né. Tem bastante espaço. Tem espaço. Jonathan, está chegando novidade de você, hein. Está chegando. Mano, é pino 17, parece. Não, o filho não vai saber. Pelo menos dá biela, né. Do pistão, se não foi trocado a biela. Não tem para sujeir, não? Não. E os prisioneiros aí, a distância está boa, para nós montar os 70? Dá para montar suave. Dá para montar suave? Rapaziada. Só tem que pegar o martelo. Eu posso pegar o martelo. Tirou os cilindros que... É, mas pega o paquinho... Nossa, o bagulho é igual de estrada, mano. É junta de estrada essa bexiga, não é não, neguinho? É. É um cilindro de estrada e de 160 ao mesmo tempo, de 150 ao mesmo tempo. Manda, vou colocar uma parte de estrada aqui. É, e o cabeçote? Cabeçote de estrada é duas válvulas. Comprei o motor só porque o cabeçote é quatro válvulas, só para a posição de estrada. É esse aí, tá aberto. Ó, tá aberto para 71. Não, tá aberto não. É original, assim. É, 71. 71, beleza. Vai dar para abrir... Tem que abrir para 75, mais ou menos. Vai suave, neguinho. 70 e meio, 70 e meio. Tem uma deformaçãozinha ali. Vai, 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 vai. Vai 70 e meio. Eu peço. Só que a biela vem o PNEI. Médio PNEI, médio PNEI. Parece o PNEI 16, mano. O PNEI deve ser 15. Ah, rapaz. Rapaz, do céu. PNEI 15. PNEI 15. Certo. A biela parece que é menor do que 440, não parece? É, não sei. É, curso não tem nada. É, curso deve ser vira-brequim tipo de 2000, né, mano? O que é? De CG, vareta. Mas só de 4V, vai ser corrente de comando. Se a retifica que tiver a original, é 63. Maior tamanho do cilindro, mano. Peraí, se o pistão é 63, então tem... Ah, não, é 65? Peraí. Não, 63 é... É 63 o cilindro? É, 63. Vixe, então deve ter uns 30 de curso aqui, então. Ou já foi feito o motor, né? É, eu acho que é 49,5 de curso aqui, não é não? Então, 49,5 é de vareta, né, mano? 49,5 com pistão 56 dá 124. É, pode ser que eu tenha o cilindro... Ou o cilindro já foi reabrido. Já foi passado o fato, tipo, 150 cilindradas, já. Mas parece que tá grossa a camisa, né? Parece que já... Ou foi encamisado, tem aí? Parece que é encamisado. Já foi encamisado, já. É encamisado, né, babuí, ó. É encamisado, já. É encamisado. Tão certeza que era uma opção punilhinha, igual o vareta. Então, essa moto já devia estar com 150 cilindradas, já. Não tem aqui. Não tem aqui. Aqui tá montando a 63, né? Tá dando a 63. O pistão não pode ser menor do que... Que tamanho que é a câmera, mais ou menos? Não, o pistão é 63 mesmo. Eu acho que é o pistão mesmo. A câmera que tá dando 63, mano? Não, 63 com 49 e curto dá 142 cilindradas. Cento e quanto? 142 cilindradas. Mas é que o cilindro tá marcando 125. Então é menos curso. É menos curso, então. Porque o pistão aqui não tem como ser menor do que 63. Então esse pistão aqui é essa medida mesmo. Rapaziada. Então é projeto pra... Ó, 40 de curso. Dá 124 cilindradas, né? 40 de curso. O pistão é menos, é isso. Só 6 mil. Então é isso aí. Vamos já ver que vida brequinha que dá pra tapitar. Ou nós cursamos nesse mesmo. E bora, filho. Tomara que seja 6 marches, motor. E segue 6 marches? Se Deus quiser, vai ser. Se não for, também não é bota 6 marches. Estamos de ferrada. Só quero ver aí. Deixa o comentário. Mas vai poder correr no bolo do outro se atenta com esse motor ou não vai? Dá tempo pra nós montar, hein? Dá tempo. Dá tempo pra nós montar, não dá? Então eu já vou mandar o cabeçote lá pro Jonathan. O cabeçote já vou mandar pro Jonathan já. Jonathan vai pra uma válvulinha maior aí. Pra 70 milímetros, né? Faz os cálculos aí e vê que válvula que a gente quer usar. Deixa eu ver também dessas válvulas aí. É bem pequenininha, né, mano? É bem pequenininha. Deixa eu ver os dutos. Se tem caminho pronto. Mas tem espaço. Ó, o adulto tem espaço pra fazer. Certo. Já é bem em pé já. Sei não, eu acho que uns aí vai chorar, hein? Deixa eu ver. Nossa, o adulto tá... Vixe, é mais da hora do que tu isso, meu irmão, Rui, parece. As molas. Já tem bastante espaçamento de um elo pro outro. É, as molas também vai adaptar também. Outras molas. Dois, tá faltando uma, né, mano? Eu pensei em abrir ela pra não abrir aqui. Olha lá. Não, as molas tem que trocar. Então, as molas topam. As malas topam, pô, aí, filho. Ah, então agora é desmontar esse motor inteiro. Analisar o que tem de curso. Analisar o que dá pra pôr de curso. Porque, tipo assim, curso é livre, né? Pode pôr o que caber aí dentro. Isso mesmo. Então, Cabeçote, vamos mandar lá pro nosso parceiro Jonathan. Pra ele trocar as válvulas pra nós. E não tá tão fora aqui o escapamento, não. Dá pra usar o GRS. É um doutor reto? Pra CG mesmo, eu acho que já vai dar certinho já. Vai dar, né? Já vai dar certinho já, eu acho. Tenho quase certeza. A posição que ele sai. Então é isso aí, rapaziada. Comenta aqui o que vocês acharam. E o comando aqui é só dela mesmo, né, neguinho? É. Ou nós estamos pegando um comando e cortar. Mas como funciona esse comando aqui? Não tem rolamento mesmo? É só o eixo? Só o eixo. Parece que é dois comandos de vareta, um grudado no outro, né? Apesar de que dá pra nós modificar. Cruzamento não tem, mas na... É, também não pode exagerar muito com o cruzamento por causa da válvula, né, mano? É, né? Igual o twist. Tem que focar aqui como se fosse um twistão. Twistão. Não é fechado de cruzamento. Então, nada de fazer. É, tu é seu, neguinho. Então, Vem cá, leva a sua casa, dorme com ele debaixo da cama, vai estudando, estuda. O que você vai fazer nesse comando aí? Pra não ganhar, mano. Se deixar não participar, né? Com esse motor. Vai dar bom. Então, isso aí, rapaziada, comenta. Se a gente vai poder participar ou não vai, que esse motor 4 válvulas no bololô já teve. Um motor que participou, era vareta, 4 válvulas. Aqui vai ser um comando OHC, que é um OHC. Isso. 4 válvulas. Pelo que eu tô vendo aqui, o cabeçote é igualzinho do vareta lá. A única coisa que muda é só essa torre aqui, ó. Que essa torre aqui é pra encaixar um comando. E a outra torre deles lá, ela é uma torre que ela não tem essa parte aqui, ó. Mas o cabeçote aqui é aparentemente igualzinho. Não é, neguinho? Não é, do boleto é bem parecido, mano. Então, tipo, se ele pôde, ele também pode. Se ele pôde, se eu sabia se ele pôde. Se eu sabia se eu tinha posto, né? Então é isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Comenta, curte, deixa o like, se inscreve no canal. E vai lá no nosso Instagram. Instagram do Negubal, Instagram do Cauê e Instagram do Autogiro. Dá uma força aí que você tá precisando de dar uma força. Tchau, obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri